Tem dias que Parece que é tão difícil crer Meus olhos não conseguem perceber Que vai valer a pena resistir Até o fim Na vida Há momentos que nos levam a olhar pra trás E parece que as barreiras e a dor São bem mais fortes do que eu posso crer Mas eu sei Eu sei Que o remédio para mim é me entregar Que o lugar da minha vida é o teu altar E é lá que eu vou sarar meu coração Onde irei Se tudo que eu preciso está em ti Se apesar da minha dor em frente Eu vou seguir Eu não vou olhar pra trás Não vou parar de adorar Eu não vou parar de clamar Pois a força do Senhor Vem em meio ao meu clamor Vem em meio ao meu clamor Em meio ao meu clamor Em meio ao meu clamor Senhor Sim, eu sei Sim, eu sei Que o remédio para mim é me entregar Que o lugar da minha vida é o teu altar E é lá que eu vou passar E é lá que eu vou sarar meu coração Onde irei Se tudo que eu preciso está em ti Se apesar da minha dor em frente Eu vou seguir Eu não vou olhar pra trás Eu não vou parar de adorar Eu não vou parar de clamar Pois a força do Senhor Vem em meio ao meu clamor Não vou parar de adorar Eu não vou parar de adorar Eu não vou parar de clamar Pois a força do Senhor Vem em meio ao meu clamor Não vou parar de adorar Eu não vou parar de clamar Pois a força do Senhor Vem em meio ao meu clamor E aí E aí Eu não vou parar de步